Ei, 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 ai, 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 tem que parar que essa menina fica gritando Não, porra, não tem que comemorar, né, caralho, é mais um podcast, né, porra, não é pra qualquer um, não Podcast, clima das comunidades, Gabriel D.S.D. Esse tem seu nome registrado É DJ da putaria, caralho, Gabriel D.S.D. Podcast, clima das comunidades Se envolvem, se envolvem, já tá ligado, não se vou passar a buceta, né, e é o pique Prota, chota, bebida, mas entende, bata Opa, 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 que que é isso? Pera, pera, pau Pedra, chota, chota Volte,olitio, opa, opa, ó, ó Toma aí, come, chacha lá baixo, ó Tão ouvindo Aaaah moleque Podcast, clima das comunidades, D.Gabriel D.S.D. Ó lá, ó, tá chegando, ó, 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 tô ouvindo o bitzinho Ha, ha, aste caralho Tá embasado Gabriel D.S.D., Podcast novo Clima das comunidades Esse é só a dor de xereca Nato, caralho Se envolve, se envolve, solta É o bicho, podcast clima das comunidades E aí, aí, aí E aí, aí, aí E aí, família Eu mesmo na voz, Diego Gabriel da SD Passando aqui pra deixar o podcast Clima das comunidades, hein Só couro, só couro pras candangas, hein Pra suvar cabeludo, pra todas elas Então, vão soltar a putaria Esse é o pique Minhas senhoras e meus senhores É chegado o momento da grande atração Amigos, é Eu quero, como não podia deixar de ser Externar todo o meu agradecimento Pela presença dos senhores E esta festinha tão íntima E dizer também que estou muito satisfeito Os senhores terem esgotado O meu primeiro disco E vou fazer tudo Para que agora possa agradar Porque, sinceramente Eu cheguei à conclusão De que as senhoras Os senhores, as mocinhas Só gostam É de putaria Sonha, mas acorda, hein, piranha Tô de olho nessa menina Mas essa mina não me olha Mas ela brotou na favela Vi o brênio de pistola Nos acessos ficou maluca Viu que os menor marola Já vou levar Pro meu setor Aí vai que ela se apaixona Toda linda, gostosinha Menina malvada Se apaixonou no texto Que ele tá de bico O Brenny vai te ensarra Gó que diajada Quando o dia amanhecer Tu vai sonhar comigo Toda linda, gostosinha Menina malvada Se apaixonou no texto Que ele tá de bico O Brenny vai te ensarra Gó que diajada Quando o dia amanhecer Tu vai sonhar comigo Mas o KL dá o papo Novinha do não aguenta O DJ que dá o papo Novinha do não aguenta Senta, 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 senta Na ponta da quarenta Senta, 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 senta Na ponta da quarenta Mas se brota aqui na favela Nóis te explicá o esquema Nóis te explicá o esquema Nóis te explicá o esquema Senta, 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 na ponta da quarenta Senta que eu tô gostando, senta que eu tô gostando Eu tô pensando na fiel, mas amante que tá sentando Senta que eu tô gostando, senta que eu tô gostando É o treinamento do bumbum Doga pro autobusão Rica de coca, de coca, de coca, de coca, de coca E pendubu pozão Que babatão, babatão grandão Ai, babatão, meu Deus, babatão grandão Deixa essa mulher jogar na frente aí, joga bolado mesmo Joga com vontade Bombo no chão, bombo no chão Bombo no chão, bombo no chão Aqui no baile do Ceará Hoje eu acordei com o pé direito E é hoje que eu vou comer aquela mina gostosa Já busquei marconha porque ela falou que gosta Na brisela Santana Pia Tu já desfez jogar no smoke na ponta do tarro E o calto pede isqueiro pro DJ Joga fumaça pro alto Queria fumar um baseado, né? E depois queria sair fora, meu parceiro É, né? Eu vou botar um balão pra subir mais tarde A gata vem dormir comigo Sexo na onda, tá ligado que é o bicho Sexo na onda, tá ligado que é o bicho Tu sabe qual é o combustível que deixa ela brabar na cama? Maconha, 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 maconha Que maravilha Mas que delícia Quando elas vêem a tropa passando A xereca pisca Te lança na mão Aí que elas piram Fumando balão Fumando balão Elas se agitam Eu sou maconheiro mesmo e o resto eu quero é que se foda Ela veio pra chapa pra foder com os criada Ela veio pra chapa pra foder com os criada Hoje eu vou botar pra chapa 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 Na xereca dessa novinha, novinha, o KG vai tacar, ST vai tacar Até fazer ela gozar, na cama ela me beija, na cama ela me arranha Ao mesmo tempo que me xinga, ela fala que me ama Na cama ela me beija, na cama ela me arranha Ao mesmo tempo que me xinga, ela fala que me ama Hoje eu vou tacar, na xereca dessa novinha, novinha, o KG vai tacar ST vai tacar, até fazer ela gozar, até fazer ela gozar Já é, já sou eu, haha, eu couro pra ela, só que a mão Até a putaria ela vai ter que sentar, então vai jogar cheio, tá no poste Até a putaria ela vai ter que sentar, então vai jogar cheio, tá no poste Bota duas mãos no chão, vai tremendo por porção, joga a bondinha pra mim, hum, tá muito bom Vem de quatro rebolando que eu já tô cheio de tensão Vem de quatro rebolando que eu já tô cheio de tensão Eu sou viciado em esraque, não pode fazer assim Eu sou viciado em esraque, não pode fazer assim Mete só com a Ford, pode bota essa pirata com mim O DJ tá muito louco E mandou te avisar Tô numa fase boa do caralho Curvar as novinhas, mas sempre discreto Tô pegando uma bi sexual E o menage rolar direto Tô pegando uma bi e o menage rolar direto Como é bom transar 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 E te fazer gozar Ela fica só de portãozinho Não liga a passaria Ela só fica no WhatsApp Tá raro de contra, mas mesmo assim Acho que eu consegui Eu encontrei você E esse eu vou tratar igual a minha presa Da minha família Vou te soltar E quando eu cortar Um dia Vai me chamar de vida Eu sou de portão Tô pegando uma putaria Vai me chamar de escrever A fara de 뭔가 Vai liberar Vai liberar Des perguntas Chama sua amiga de nojenta Logo você que chupa onde ela senta Chama sua amiga de nojenta Logo você que chupa onde ela senta Sete horas da manhã, ela bateu na minha porta Sete horas da manhã, ela bateu na minha porta Se quiser chupar um pau na rua, ou andando no movimento Eu chupa Ô Isadora, ô Isadora Oi, vem aqui mamar o bandido Com um radinho de escolta, porra Isadora, ô Isadora Oi, vem aqui mamar os bandido Com um radinho de escolta Ô Isadora, ô Isadora Mama o MC Moraes Com um radinho de escolta, porra Ô Isadora, ô Isadora Vem aqui mamar o chefe Com um radinho de escolta, porra Cachorra Meu celular descarregou Como eu vou ligar pra ela? A internet acabou Como eu vou falar com ela? Vou jogar uma pedra na janela dela Vou jogar uma pedra na janela dela E se ela aparecer Se ela aparecer Eu vou comer ela Eu vou comer ela Vem comer, vem comer na janela Vem, vem, vem comer na janela Vem comer, vem comer na janela Bocando sua chachota E você gritando piranha E você gritando piranha Você Eu vou comer ela E você Vem me comer de novo, só toquei o seu safadinho Vem me comer de novo, só toquei o seu safadinho Toma, toma safadinha, muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Toma, toma, toma safadinha, muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Então joga buceta buscinha, que tá te englocada Joga buceta buscinha, que tá te englocada O que, o que? 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 O? O que? 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 De boca no piu Tchurururu Tchurururu Azuca, sua buceta na boca eu te zoleitim Jovem, leite, 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 leite na boca eu te zoleitim DJ Borreiro te faz o convite, mas vai ser um sapatim Sapatim, sapatim É dentro do camarim, é dentro do camarim Vamos fazer o Vukivoki 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 De L no talentim É dentro do camarim É dentro do camarim Vamos fazer o Vukivoki 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 De L no talentim Vukivoki 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 Para de ficar presente As moças de funk putaria com o carro O Marrocos Desliga isso Marrocos Desliga isso Ele não vai desligar não DJ Marrocos A concorrência Tenta copiar mas não consegue Ou o Gordinho mais saliente Ele é foda Vomita 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 que o Marrocos tá nojento Vomita Vomita Pode vomitar Porque o Marrocos tá nojento É o bicho DJ Marrocos Seu gordo Olha só Esse é o DJ Marrocos Bate com a Chinesa Que o cara é bom Vai aumenta o som Quer som de ladrão então Quer som de ladrão então Quer som de ladrão então Ei Ups É contigo mesmo Descruza o braço mulher É bola bunda Do jeito que tu gosta Fica tranquila tá Agora essa canagem tá perfeita Pra você sacudir essa bunda Do jeito que você gosta Caralho Ela senta pro mano Marrocos Essa novinha se amava Vai sentando Vai sentando Vai sentando Vai sentando É o DJ Marrocos Seu gordo Olha só Aqui no baile funk Bota elas pra sentar Senta no pau de ladrão então Cê tá no pau de ladrão Cê tá no pau de ladrão Senta putaria nessa porra Taca você tá por cima de mim Que o pão de te pega E te deixa maluca Esse é o DJ Marrocos Vai te pegar bem no meio da rua Cê tá tчuca A sta buceita no meio da rua Cê tá tchuca Tá tchuca Só pituca Só pituca Só pituca Ela posta pra caramba Ela transa pra caramba Ela giga pra caramba Essa mina tá demais Ela pra mim que era farmacê E nenhuma outra amiga faz, então vai Sentando no DJ Marrocos, sai fazendo rapaz Olha vai, cai, vai, cai, vai Cara, piroca do pai, vai, cai, vai Vai, cai, vai, cai na piroca do pai Esse é o DJ Marrocos, o cara que se satisfaz Tipo o dia a noite inteira, o senhor tá pedindo mais Olha vai, cai, vai, cai, vai, cai, cai, cai Vai, cai, vai, cai, vai Cara, piroca do pai, vai, cai, vai, cai Ela senta fumando Marrocos, essa novinha se amava Vai sentando, vai sentando, vai sentando devagar Eu chegava no mãe dela doido pra transar Nenhuma patricinha queria me dar Eu chegava sarrando e elas saiam fora Só deixava sarrar quem tava de pistola Aí um dia o patrão me convocou Eu desci pra pista e falei, demorou Dei um jeito pra não ficar sozinho Agora eu tenho vários contadinho Agora eu sou vapor Transo com várias não tem mais caô Várias novinhas me chamam de amor É todo dia uma no meu setor Só falta tirar a calcinha quando vê o menor da boca Só os trajadinho, só os moleque, vida louca Que tá de glocada, que tá de fape A novinha já bota no bar e já vem desgredada Pra botar o combate Bate, 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 bate Oi, bate essa xereca no menor da atividade Bate, 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 bate Tá de trinta a vapor, você fica à vontade Bate, 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 bate Que é o pente de caracol, desce na suavidade Bate, 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 bate O L.C. quer do T.B. que tira a sua visidade Aí naquele P.P. botaria de verdade Brotei, brotei, no baile de favela A novinha registrou Ela jogou na minha cara Eu arrastei pro setor Coro firme nas piranha Que as piranha fortalece Essa novinha aí Tá fudendo mais que a Gret Sabe nele, foge Desce nele, mete Sabe nele, desce nele, foge Fode, mete Sabe nele, foge Desce nele, mete Sabe nele, desce nele, foge Fode, mete Essas novinha aí Tá fudendo mais que a Gret Não tem nada pra fazer Ela sobe a favela pra fuder de L Não tem nada pra fazer Ela sobe a favela pra fuder de L Esse é o DJ Matheus Quando toca aqui acontece Sabe nele, foge Desce nele, mete Sabe nele, desce nele, foge Fode, mete Sabe nele, foge Desce nele, mete Sabe nele, desce nele, foge Fode, mete Uma sentada daquela nervosa e faz um tempo que tu foi e hoje tu tá de volta Eu sei que tu gosta Essa é a hora De todas que eu perdi você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda sensacional Eu não consigo parar de pensar em você Só de ouvir o seu nome Dá vontade de fuder DJ eu tô gamada na sua piroca E desse jeito louco que me bota Me bota Me bota, me bota, soca Me bota, me bota, soca Me bota, me bota, soca Bota, tudo na minha chota Me bota, me bota, soca Me bota, me bota, soca Me bota, me bota, soca Bota, tudo na minha chota Ela dá uma de santa Mas hoje ela não é Ela dá uma de sonda, mas hoje ela não é A CIDADE NO BRASIL Ela dá uma de sonda, mas hoje ela não é Popatão grandão Que é popatão grandão Que é popatão mai e popatão Meu Deus fobatão grandão Distância Distância Isto não gosta O gosto não gosta Tu gosta não gosta Aún bem Quando eu fico de bate De pat воз De patro De patro Arroa tu é piroca Tu gosta não gosta Tu gosta não gosta Quando eu fico de elevate dos seus pais Doe no tralkeito v zoom Que MUCKO OND X4 Quê o bellall Z1 Essa vai especialmente para todas as meninas Que gostam de dançar e deixam mais amiguinhas Vai aqui pra frente pra tu ver como que é bom Bota a mão na cinturinha e deixa ir até o chão Vai, vai, senta essa bunda no chão Vai, vai, quente essa bunda no chão Vai, vai, bota essa bunda no chão Bota a mão na cinturinha e deixa ir até o chão Bota duas mãos no chão, vai ter medo por pozão Joga a bundinha pra mim, hum, tá muito bom Vai novinha, não para não Vem de quatro rebulando que eu já tô cheio de tensão Vem de quatro rebulando que eu já tô cheio de tensão Vem de quatro rebulando que eu já tô cheio de tensão Legenda por Sônia Ruberti